oi 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 aqui é calmos bruce e nós vamos voltar a jogar portal 2 vamos ver onde que eu parei depois da gleros da glados portal da vol parei aqui muito bem agora deixa eu ver se eu tenho eu hein eeey é meu.. eu estou ok? eu estou voltando ariel fé, eu não me ouvi uma coisa estranja eu não me importe, você não sabe? você não há uma coisa agora olha, nas coisas aconteceu, certo? eu estava lura ali? você achar que eu não acreditei? this plate must not be calibrated to someone of your generous-ness i'll add a few zeros to the maximum weight you look great by the way very healthy try it now right couldn't believe it either i have defeated its load-bearing capacity well done i'll just lower the ceiling why it's dangerous no se ah, here, here, here opa, i'll see now now i'll see, now i'll see, now i'll see here laranja la, azul aqui, laranja ali, azul, né, que eu já botei e depois a gente vai pra lá vamos tentar aqui primeiro opa isso o azul ah, não era aqui não é aqui é lá é azul lá azul lá, laranja laranja aqui laranja lá isso aí às vezes dá uma confusão muito bem muito bem aqui vai sair a caixa ah, não acredito que não é aqui é ali como é que eu vou subir ali sendo que não tem nada aqui ah, era ali primeiro azul lá nossa, que complicação terceira tentativa vamos lá muito bem apertou aqui caiu lá azul aqui ah, não deu pra dar um um super pulo ah, não ia jantar nada eu ia cair aqui muito bem agora eu preciso ligar eu preciso ligar alguma coisa que é pra cá assim por aqui eu vou ter que ligar e ah, é aqui é aqui, ó é laranja aqui azul lá vamos de novo deixa eu ver onde que tá eu não sei onde que tá não era isso aqui é o botão é azul aqui azul aqui muito bem é um quebra-cabeça é difícil mas a gente chega lá ó, quebra-cabeça de verdade, né bateu, né você, quebra-cabeça 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 agora eu tenho que jogar o portal laranja aqui hum hum e jogar o portal azul aqui haha essa tava mais ou menos fácil vamos lá tira o mouse da frente pra não ficar incomodando vamos lá aproveita enjoy this next test I'm going to go to the surface it's a beautiful day out yesterday I saw a deer if you solve this next test maybe I'll let you ride in elevator all the way up to the break room and I'll tell you about the time I saw a deer again tá tudo bem ali tá quebrado ali tá tá aqui esse aqui vai me mandar pra onde? esse vai me mandar no fio, será? aonde que isso aqui vai me mandar? aqui em cima ali tá a caixa aqui aqui não tem nada ah vai ter que abaixar esse tem que abaixar tem que pegar aquela caixa aquela caixa não tem que pegar um o que que tem ali embaixo? nada uai como é que eu vou pegar aquela caixa? deixa eu ver aqui a caixa tá ali a caixa tá ali não tem nada aqui não tem nada aqui ah tá vou sair de lá ó assim que susto que susto vamos ver azul vou botar azul aqui ó laranja aqui e vou ser jogado com a maior velocidade a maior velocidade do mundo lá ah é laranja aqui muito bem primeiro passo a gente já conseguiu e agora? como é que eu vou pular isso aqui? como é que eu vou pular isso aqui? ah já sei vamos lá vamos lá a gente quer ir azul ali azul ali azul ali e laranja aqui bem bem aqui embaixo chega pra frente laranja lá ó não era isso não esse é pouco esse foi pouco esse foi pouco não era isso não aqui com certeza abaixou aqui abaixou aqui abaixou aqui abaixou aqui aí agora eu vou ser jogado nossa que coisa difícil como era tão eu vou ser jogado ali não, não vou ser jogado ali peraí vamos ver aqui ah tem que travar isso aqui aqui é a caixa opa aqui é a caixinha ah ela vai ser jogada aqui muito bem aqui é não, já sei é trocar essa caixa pelo disco pelo disco aí o laranja era lá em cima deixa eu só confirmar o laranja era ali ó eu tinha que ter posto o laranja ali então vamos vamos lá estou sabendo aqui aqui bateu laranja aqui laranja aqui laranja aqui se o laranja está aqui calma acalme-se vamos cair aqui bem de levinha isso vamos ver se agora vai tudo hein foi foi que 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 é isso que que é isso é isso mesmo 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 Ela falou que ela foi na superfície Eu acho que... não sei Ó, mouse na frente da tela Tem um jeito de ir na superfície Que eu lembro dessa história da superfície Ver o deer que ela tá falando É... mas não lembro mais Ó, falou em superfície Ela já botou um sol E mostrando como que é canalizado As fontes de luz Pra criar passarelas de luz e coisas de luz Estas fontes são construídas de luz natural Que eu poupo em da superfície Se você poupou sua boca em uma Seria como se estivesse fora Com o sol brilhando no seu rosto Ela também sentia sua cabeça em fogo Então não faça isso Vai cair de onde? Ah, caiu na água Pera aí Ah, já tá caindo Já tá caindo Pera aí Nossa Parece que eu faço besteira Ali é água Ali é água Azul Azul Ali Será que é isso? Azul ali Oh Tem como entrar aqui atrás? Olha lá Eu vi, eu vi, eu vi o Itlin Eu vi ele Eu vi ele Rapidamente eu vi Poxa Poxa Que coisa chata Se eu jogar aqui eu vou cair Ah, não joga ali Ah, o super botão Eu tenho que pegar a caixa primeiro Hum Não rolou Não rolou Ah, já sei Eu acho que eu sei É É Ui Nossa É isso mesmo Ui Agora a caixa E eu ao mesmo tempo Vou botar mais baixa Vou pular Ui Pronto Pronto Nossa Ah, pra voltar Pra voltar não Já sai lá em cima Muito bem Agora Eu tenho que fazer Aqui Pra lá Ah, já sei Já sei Já sei Já sei Sai daqui Empurra aqui E faz pra lá É esse que tá limpinho Azul ali É esse que tá limpinho Excelente Você é um predatório E esses testes são o seu peito Falando de que Eu estava procurando As escolas Para um teste de novo Você conhece quem Outra Murdera pessoas Que só estão tentando A ajudá-los Você pensou As escolas Porque isso é errado A resposta correta É ninguém Ninguém Mas você É assim Póntilamente Cruel Humor negro O mouse na frente Não tem jeito O mouse vai aparecer Na frente Todas as vezes Humor negro Falando que Os tubarões São os únicos Que assassina Quem ajuda Com tudo o dinheiro Eu salvarei Recyclando Você é um quarto Com o ar Quando você morrer Eu vou laminar O seu esqueleto E você Clique no lobby Assim as gerações Podem aprender Como não ter A sua estrutura Infantilante Perfeito A porta está funcionando Eu acho que alguém Vai ter que reparar Isso também Não 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 se levantar Não se levantar Eu vou voltar Não se levantar Não toque Em nada Ela falou que a porta Está com uma função Errada E não é pra tocar Em nada Faith Estou aqui Eu encontrei alguns Esquecimentos de Ok Isso é provavelmente O arco que colocou Os esquecimentos Livido Ok O ponto é Nós vamos romper Lá Muito logo Eu prometo Eu prometo Eu tenho que descobrir Como Nós vamos romper Aqui ela vem, sempre testando, lembra que você nunca solde ela, nunca solde ela. Eu fui e falhei com o door mainframe, vamos dizer que ele não vai ser, bem, viver mais. De qualquer forma, voltamos para testar. Hum, que coisa difícil, se eu botar o laranja, ah, o azul é aqui, o azul é aqui, o azul é aqui. Laranja, vai ter que selar, meu limpinho. Ali está o azul, então aqui é laranja. Nossa, eu sou tão burro, é óbvio que é aqui, né, laranja. Tá, agora como é que eu vou entrar ali? Não tem nada para eu botar ali, então é azul ali, laranja aqui, opa, botei azul, errei, errei feio, vamos voltar lá. Laranja lá. Isso, azul aqui, azul aqui, laranja lá. Hum, deu bem enough. Você foi tão bem no seu laboratório aí que você fez, do caminho, né, do quebra-cabeça. Você foi tão bem que eu vou dar uma recomendação, vou escrever aqui. Tá cheio de espaço. Você lembra eles, Ryan. Eles são as coisas espéricas que estão cheias de bolas. Eu vou esperar, se eu for em 5 segundos. Boa sorte. Lembrei, lembrei, lembrei. É assim, põe um aqui em cima e faz ela cair. Deu errado, né, o que eu queria. Vamos ver se vai... Muito bem. Eu lembro. Aqui eu estou lembrando de tudo. Ai, 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 ai. Vamos lá, aqui, 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 ó. Aqui, aqui. Pega uma caixa. Cai aqui. Podia ter feito de outra forma. Ah, não. Ah, não. Laranja ali. Como é que eu vou fazer? Laranja ali. Azul aqui. Vai ser laranja aqui pra gente ver o que está acontecendo. Eu vou cair muito pra lá. Vamos tentar. Eu acho que tem um jeito mais inteligente de fazer isso. Só que eu não estou sabendo. Então, vamos só fritar um porque eu posso. Opa! Não, nem olhei. Nem olhei. Era pra ter pulado ali. Nossa. Agora eu quero o Whitley. Eu quero o meu amigo. Pra ele me guiar. Nesse labirinto de rato aqui. Preciso do Whitley. O comediante. Lembrei o nome dele. Stephen Mercant. Para manter um ciclo constante de testagem, Eu simularei a luz da luz em todas as horas E adrenal vapor para o seu suplemento de oxigênio. Então você pode ser confusado sobre a passagem do tempo. O ponto é... O dia foi seu aniversário. Eu pensei que você quer saber. O que você quer saber? O que você quer saber? Como eu vou viver para sempre. Mas você vai estar morto em 16 anos? Bem, eu trabalho com um presente de bolo. Um presente de bolo. Bem, mais de um presente de bolo. Um presente de bolo. Bem, tecnicamente. É um experimento médio. O que é importante é que é um presente. Um presente de bolo. Quando você faz uma... Quando você faz uma... Procedura. Isso não é eu falando. É aqui no seu fio. Em outras pessoas parece bem, mas aqui um cientista notou que você parece estúpido. Bem, o que conhece um engenheiro com o velho? Ele provavelmente... Oh, espera, é uma pessoa. Mas ainda, o que ela sabe? Oh, espera, ela tem um curso médio. Em fashion. De França. Olá. Você pode vir aqui? Uhum. Laranja, não vai bater aqui. Isso é não pensar, sair correndo. Não pensei no que eu tinha que fazer. Não, agora eu vou pensar. Vamos com calma. É um quebra-cabeça. Eu tenho que entender que é um quebra-cabeça. Azul ali. Laranja aqui. Azul aqui. Laranja ali. There you are. Aqui mesmo. Ah, é aqui ó. É aqui ó. É aqui ó. Muito bem. Agora eu tenho que estar atrás desse daqui. Pra isso, eu jogo azul lá. Não. Azul lá. E passa. E passa pra trás. E passa pra trás. Muito bem. Então eu sei que a laranja tá ali, a azul sai uma parede de... Opa. Hummm. Vambora. Vamos atravessar aqui. Isso aqui. Onde que vai? Esse aqui vai... Esse aqui vai ficar me mandando de um lado pro outro. Opa. Vamos ver aqui. Ah, é. É assim. Tá vendo como é que descobre? É. É exatamente assim ó. Bateu o pé aqui. Cadê? Aqui. Certinho. Aqui. 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 Vamos ver. Não mulher. É. Não! Não! Não vale Pela falta de comentário e pela morte aqui dos robôs, você já vê que eu tô com raiva, né? Nem comentar não consigo. Então, isso é interessante. É um mundo pequeno. Eu tenho uma surpresa esperando para você depois desse próximo teste. Não surpresa? Então, eu vou te dar uma surpresa. Isso implica conhecer duas pessoas que você não viu há muito tempo. Nossa, os pais. Que coisa sinistra. Mas tudo bem. A gente vê num próximo episódio com mais Portal 2 com Calmas Bruce. Falou, galera. Até mais. Bye, bye. See you later. E tchau.